Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente, rapaziada É exatamente isso, temos aqui uma modalidade bacana, tá galera? Bem interessante, tá bom? Eu vou explicar para vocês no passo a passo, tá? Então eu que vou duplicar o veículo, vou precisar ter o bunker, tá bom? O centro de operação móvel, dentro do centro de operação móvel um carro que eu queira duplicar, beleza galera? Isso é o que eu vou ter que ter, tá bom? Basicamente é só isso que eu vou precisar ter, tá bom? E motos fáceis, né? Em garagens aí, comum de apartamento e tudo mais, beleza? Galera, eu vou mostrar para vocês aqui a minha configuração do centro de operação móvel Caso vocês não saibam, no espaço 3, a gente vai precisar ter aqui o armazém pessoal de veículo, tá bom? Para poder armazenar carros dentro do centro de operação móvel Então no meu centro de operação móvel vai precisar ter o carro que eu queira duplicar, tá bom? Então a gente deixa o carro que a gente quer duplicar dentro do centro de operação móvel Beleza galera? Show! Mais algumas coisinhas aqui, tá? Menu, tá? Vamos vir aqui em opções de ocultar, beleza? Beleza? Serviços, vamos deixar em todos os serviços personalizados e os demais em exibir, tá bom? Para aparecer as missõezinhas azuis no mapa, tá vendo galera? Ali o mapa, aquelas missões azuis, a gente vai precisar delas, tá bom? Vou precisar ter o modo de mira diferente, tá bom galera? A gente vai precisar clicar em um amigo que esteja com o modo de mira diferente, tá bom? Eu estou com trava leve e vou dar um join no amigo com mira livre assistida, beleza? Show! Galera, eu vou ter motos fágios em uma garagem comum, de apartamento, de apartamento de 10 vagas, de 6 vagas, de 2 vagas, não importa, tá? Interessante é que você saiba, né? É bom que você deixe, né galera? As motos em um local só, porque cada carro duplicado, o carro vai parar no lugar da fágio que vocês chamar, tá bom? Eu tenho aqui, vou fazer duas duplicações em uma garagem comunzinha aqui minha mesmo, tá? E vou precisar ter o motoclube também, tá bom galera? É isso que eu vou precisar ter para duplicar, tá? Vou precisar da ajuda de um amigo, quem está me ajudando aqui é o Scott13, brigadão parceiro, valeu mesmo pela força aí, tamo junto, tá bom? O meu amigo galera, ele vai precisar ter o que? Um carro comum, tá? Para ele guardar aqui no estacionamento da penthouse, ele não vai precisar ter garagem, né? Da penthouse não galera, ele vai precisar ter um carro comum para guardar aqui no estacionamento do cassino, ele não precisa ter penthouse, beleza? Ele vai precisar ter o bunker, só isso, tá bom? Então eu vou cortar a imagem aqui galera, vou mostrar a imagem do meu amigo, o que ele vai precisar fazer, tá? Para poder duplicar aí, tá bom galera? Enquanto isso eu vou ir lá para o meu bunker, que eu vou precisar enviar um convite para ele Enquanto ele vai fazer o bug aqui, eu vou lá para o meu bunker, que eu vou enviar um convite para ele, tá galera? Então agora fica com a imagem do amigo, o que ele vai precisar fazer Pessoal, então aqui essa é a imagem do amigo, tá bom galera? É a gravação, né? É a parte que o amigo vai fazer, tá bom galera? Eu estou gravando a parte do amigo para mostrar para vocês Bom amigo, pegue um veículo comum, tá bom? Vem aqui até a porta do cassino, tá? Dá a setinha para a direita para acessar o serviço do wallet, tá bom galera? O rapaz aqui do cassino, né? Esse carinha aqui, ele vai guardar esse veículo no estacionamento do cassino, tá bom galera? Então o amigo não precisa ter a penthouse para fazer esse método aqui, beleza? Galera, o amigo, assim que ele entrar aqui, ele vai vir para a recepção aqui do cassino, tá bom? Olha lá, falando que o veículo pessoal está lá no estacionamento, beleza? Vamos dar uma setinha para a direita aqui Vamos acessar o serviço do wallet, tá? E aqui galera, a gente vai clicar aqui no estacionamento, tá bom? E aí vai dar cutscene saindo lá fora Agora rapidamente galera, a gente vai apertar start, GTA online, opções e vamos cometer suicídio, beleza? Então vamos lá Ó, cliquei aqui, né? O amigo clicou aqui, beleza? Pessoal, então vocês tem que ser bem rápido nessa parte aqui, tá bom galera? Apareceu a imagem, start, GTA online, vai vir em opções e vai cometer suicídio, bem rápido, tá bom galera? Bem rapidinho, tá? Essa parte aqui às vezes dá uma engasgadinha, tá bom galera? É só você... Errou? Volta, entra de novo, faz de novo, tá bom? Vai aparecer, tá bom? Afastado aqui, né? Do cassino, tá? Você não pode aparecer com o veículo, beleza? E detalhezinho para ver legalzinho O seu veículo provavelmente vai estar no limbo, tá bom galera? Se o seu veículo aparecer, caso ele apareça, entra nele e vê se ele vai acelerar Se ele estiver travado no chão, provavelmente você estará bugado sim, tá bom? Ó, minha moto está dentro do limbo ali dentro do chão Beleza, então agora nesse momento o meu amigo, tá? Me convida para o bunker dele, né? O amigo, né? No caso eu convidei, né? O meu amigo para o bunker, tá bom galera? Essa é a imagem do amigo, tá? É porque como eu estou gravando, galera, dá uma confundida Porque eu tenho que gravar para vocês por causa do menu aqui do jogo, né? Se o meu amigo gravar a imagem dele, não vai aparecer a imagem dando o joy e tudo Foi que é difícil a explicação para vocês, tá bom? Então, assim que aceitar o convite, vai ficar bugado, tá bom? Olha, vocês viram que apareceu a imagem ali, entrando no bunker e tudo Se você aguardar mais um pouquinho aqui, ó Vou aguardar mais um pouquinho Vai dar mais uma piscada ali naquele lugar onde aparece o carro De novo, tá? Então agora é o seguinte Agora você vai no amigo aí que tem o modo de mira diferente, tá? Clica, tá? Para entrar no jogo dele, tá bom? Confirma a primeira tela que vinha de alerta E aguarda na segunda uns 10 segundos, tá bom galera? Vou aguardar aqui, ó Nessa aqui no modo de mira diferente, tá bom? Assim que passar uns 10 segundos, mais ou menos A gente cancela, tá bom galera? Vai apertar para cancelar Não é para aceitar o modo de mira ali É para cancelar, tá bom? Dá um tempo de você deixar aquele like monstro aí Para dar aquela fortalecida no canal, tá bom galera? A glitchzinha está top demais aí Então já deixa aquele like Dá uma compartilhada aí Para muitas mais pessoas estarem conhecendo o canal Hermano Games Tá bom galera? Então pessoal Passando o tempo A gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar cancelando, tá? Vai aparecer no Limbo Beleza? E agora a gente vem aqui Aperta o botão Options Se tiver no PS4 Ou Start no Xbox One Vem em Kit Criminal, tá? Vem em GTA Online Kit Criminal Abriu aqui o Kit Criminal Beleza? Pode voltar E agora a gente vai no mapa E vai numa missão que esteja perto do bunker Do nosso bunker No caso o bunker do meu amigo é igual o meu Não tem problema E vou nessa missão aqui Perto do bunker Tá bom galera? Vamos iniciar E aí a gente vai no amigo de novo Com o modo de mira diferente Confirma a primeira E cancela a segunda Para dar aquele erro De serviço, tá? Para a gente se teletransportar Para Perto do bunker, né galera? Exatamente ali Onde a gente iniciou A missão Tá bom? E aí pronto galera Agora Já o amigo já está bugado Já está pronto Para te ajudar A duplicar Essa é a parte Que o amigo vai fazer Aí para estar ajudando vocês Tá bom? Então nesse momento aqui Acabou Vou voltar para a minha imagem aí Tá bom galera? Então bora lá Beleza galera Então meu amigo já está bugado Aqui na porta do bunker Então agora A gente vai correr para o abraço E está duplicando Massivão aqui Então daqui em diante O glitch O glitch funciona como? É um minuto por carro Muito rápido Muito top Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Vou vir aqui Presidente De motoclube Vou chamar Qualquer Qualquer moto aí Para ele estar Se afastando com a moto Tá bom? Eita Scott Apareceu lá na China Pera aí velho Deixa eu chamar outra aqui Chamar outra aqui Para ela aparecer mais perto Tá bom? Aí parceiro Apareceu ali Tá então agora pessoal O processo aqui É tranquilão O amigo pega Se afasta com aquela moto ali Aquela moto a gente não perde Tá galera? A gente vai perder Essa que eu vou chamar agora Então ele se afastou Ali apareceu a opção já Scott Tá pera aí Agora eu vou clicar aqui Na fajo Tá bom galera? Cliquei Agora o Scott já pode vir para cá E o meu amigo galera O seu amigo Que vai estar te ajudando aí Ele não desce da moto Ele vai ficar na moto aí Tranquilão Tá bom? E agora vamos lá duplicar o carro Muito rápido Pessoal Então aqui é o seguinte A gente entrou aqui O carro que a gente quer duplicar Tá aqui Tá bom? Easy Slan Van Os dois tunados da Arena War Qualquer carro da Bene Pega um carro lá Do site da Bene Compra Leva lá na oficina Deixa tunadão no máximo O melhor lá Que dá mais grana É o LG Retro Tá bom? E o melhor de todos É o Easy Tá bom galera? E a Slan Van Só que o Easy ainda ganha em primeiro Galera Placa 85 858 Tá? Vamos acelerar E aqui galera Nesse momento A gente fica numa tela preta infinita Puta mano E agora? Ferrou? Não galera O que vai acontecer? Para a gente desbugar daqui O amigo que tá lá fora na moto Ele não tá lá fora Ele desce Tá bom? O Scott Desce da moto aí por favor irmão Ele vai descer da moto galera E agora Vai destravar a tela preta A gente vai sair da tela preta Tá bom? Olha lá Apareceu carregando Vai destravar Tá bom? A placa era o que galera? 858 E olha aqui agora 062 Tá bom? Carro duplicado com sucesso Tá bom galera? Então agora a gente vem aqui Da setinha para a direita Vai dar armazenlotada Porque o original tá aqui E eu vou salvar a cópia Então o original agora vai para onde galera? Vai lá para aquela garagem Onde a gente chama a fagio Beleza? Tranquilo E assim todo o processo Um minutinho por carro Um minuto e meio Dois minutinhos por carro ali Muito tranquilo Tá bom galera? Então agora a gente coloca o carro aqui para salvar Tem que pôr o carro aqui para salvar Agora a gente sai de a pé E vamos lá fora Fazer o mesmo processo De tá chamando Um veículo Uma moto Para o nosso amigo se afastar E depois vai chamar uma outra moto Para usar Como base para duplicar Beleza? A gente só vai perder a moto fagio Então Encha as garagens de moto fagio Faça muita grana O clitezinho tá top Tá bom? Então galera Aproveita demais Tá muito top Tá bom? Ganha muito dinheiro E deixa muito like aí Para dar aquela fortalecida Mostra no canal Tá bom galera? Obrigado demais aí A colaboração de todos aí Sempre reconhecendo o trabalho do Alemano Tem alguns atacantes aí Né? Mas enfim É... Não... A gente sempre segue o canal aí Com muita dedicação aí Né? Mais tranquilo Tá bom? Dá essa fortalecida aí Beleza? Então eu vou estar chamando aqui É... Uma outra moto Para o amigo se afastar Você está querendo salve de quem aí Ô bola? O que você está falando aí? Tá bom? Então aqui galera É o seguinte Ó O meu amigo se afastou Beleza Aí eu vou vir aqui Vou chamar Mais uma faixa Tem mais uma lá Que eu deixei no esquema Cliquei Pode voltar Scott E agora a gente entra galera E vamos duplicar de novo Rapidão demais Tá bom? Galera Então Né? Aceleramos o carro daqui Beleza Tela preta infinita Meu amigo Desce do veículo agora Tá bom? Pode descer da moto lá fora Lá Scott O Scott vai descer da moto aqui Tranquilão Beleza? Vai aparecer carregando ali Já desbugamos Tá? Tela preta já não existe mais Vai aparecer com a nova matrícula Lembra da placa lá 062 Agora 222242 Tá bom? Carro duplicado Com sucesso Tá bom galera? É... Setinha pra direita Carro armazém lotado Né? Porque o original tá aí dentro Agora a gente salva a cópia E né? O original vai parar lá No lugar da Faggio Tranquilo galera É isso Exatamente isso Só isso Rapidão Fácil pra caramba aí Já deixa aquele like Mostra pra fortalecer o seu canal Bom? Galera então Ó Eu só vou mostrar aqui pra vocês Né? Tá tudo duplicadinho Com sucesso Tá bom? Eu vou... Vou ligar aqui no mecânico Lembra da... Da... Da garagem lá galera Galera É a Mirror Mirror alguma coisa Mirror Park Tá aqui ó Tá bom? Os dois carros que eu dupliquei Beleza? Easy Futuraço Tá bom? E o original né? O outro a base lá Continua no colmo E daqui em diante É só duplicar tranquilamente Encher todas as garagens Beleza? Então galera Brigadão Demais aí por ter assistido Tá? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo